Aí, bom dia, 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 bom dia hoje. Galera, tá duro hoje, tá? Tá duro. Não tenho carga, tá? Então agora tô aqui numa dificuldade, não tenho carga agora. Pra sair daqui, é difícil. E eu tenho uma carga que eu tenho que carregar até na sexta-feira, lá no Main. Bem, dessas cargas que eu tô fazendo, né? Toda semana tem que tirar uma carga, duas, na verdade. Duas ou três cargas na semana. Então tá me complicado um pouquinho. sem carga pra sair daqui tá aparecendo um montão de carga só que a carga pagaram muito mal pagaram em dois mil dólares, dois mil e tal dólares e isso acaba não compensando por esse motivo é que nós saímos lá da Flórida pra ver se pegamos alguma coisa melhor aqui do lado de Georgia mas se eu não conseguir pegar nada hoje eu já vou indo descendo pro norte vou indo descendo pro norte porque eu tenho que chegar lá até na quinta-feira de noite eu tenho que chegar lá no norte, por quê? nem que eu peguei uma carga somente pra cobrir os gostos de combustível mas vou ter que descer pro norte mais em direção pra lá, pra baixo pra ver se pego alguma coisa e volto a carregar senão vai complicar muito a minha semana que vem próximo não sei se dá pra vocês verem não vou encostar lá acho que não tá dá pra ver, muito bem aí tá cheia de abelha cheia, mas cheia de abelha mesmo lá não sei se dá pra vocês verem não sei, eu não tava conseguindo ver o encontro daqui posso ter uma ideia, tá vendo aí? isso é abelha tinha um rapaz que tava parado aí há pouco tempo com um caminhão acho que ele carregou abelha de abelha deixa eu ver esse vídeo aí em cima tanto de abelha que tem nesse flatbed aí nesse tap deck tudo que você não vê aí, castanho tudo isso aí é abelha espalhada, tá? supostamente acho que ele nem devia estar aqui tem tanta abelha que é circular eu tento com a minha janela aberta mas eu fechei é por causa do pão por causa do dessa coisa das árvores aí isso me faz mal e nessa região aqui de Georgia já tem muito agora esse tanto de abelha aqui assim é difícil, tá galera? é um perigo é autêntico perigo isso aí se entra na janela de alguém que tá aberta e nem deu conta e às vezes a pessoa é alérgica se for ferrada acho que isso aqui é chato é e acabou deixando aqui essa abelha ele foi embora essa abelha deles ficaram aqui agora vou ver se vou entrar aí vou comer alguma coisa e depois vou ver o que é que vou fazer se vou ter que andar vazio lembrando que eu já saí da flor daqui aqui vazio, tá? já andei em média quantas milhas? estão vendo aí essa milha aqui aí foi o lugar que eu descarreguei daqui pra lá esse tanto de milha agora vou ter que andar mais vazio ah, mas eu vou colocar um raio de pelo menos 700 milhas vazia outras 700 eu vou conseguir pegar alguma coisa nem que for por 2 mil dólares mas desde que não seja abaixo de 2 dólares e 50 milhas então vou pegar só pra cobrir o gasto de combustível dessa semana e da próxima tem semana que a pessoa ganha tem semana que a pessoa perde é difícil vou tirar o caminhão daqui, tá? não vou colocar o cinto porque eu só vou mover aqui tem muita abelha então, como eu ia dizendo tem semana que a pessoa ganha e tem semana que a pessoa perde então, essa semana aqui não tá sendo muito boa pra mim não é que as outras semanas tenham sido muito boas também não tem sido muito boas nos últimos tempos não estão muito bons mas essa semana tá pior mas na minha cabeça isso faz parte do jogo o jogo funciona dessa forma vou parar lá no Flying J vou comer no Denis aqui eu tô no Petro no posto Petro vou parar no Flying J tá, galera? olha o tanto de abelha que tá aqui olha o tanto de abelha que está aqui estão vendo, galera? estão vendo? estão vendo, hein? isso aqui é o tanto de abelha que tá aqui o rapaz de chão cair o melaço de abelha aí no chão olha pra vocês verem e também é óbvio que também tá assim porque eu escolhi essa linha soube fazer bate-volta mas o meu bate-volta vai terminar daqui a alguns meses tá, galera? esse círculo que eu comecei aqui sou de bate-volta 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 vai terminar daqui a alguns meses quando terminar aí tudo bem porque nesse momento eu tenho que colocar carga só no raio lá do norte Massachuster Kennerk Rhode Island são essas regiões aí porque se eu for para outro sítio acaba me complicando então é por esse motivo que acaba ficando também um pouquinho mais difícil um pouquinho mais complicado lavei o caminhão ontem olha o tanto de nodo que as abelhas deixaram aqui olha aí tudo isso aí das abelhas olha aí em cima do vapor chato isso isso aqui é engraçado isso aí tá andando com o bidon dele de água no camping dela atrás mas os dois estão seguidos tá agora vou lá dentro vamos ver se como alguma coisa tá galera daqui a pouco já volto com mais atualizações com mais atualizações galera Gilberto tá aqui olha as cargas olha essa carga aí tá saindo da Florida pra New Hampshire bem próximo da minha casa qual é o problema? tá pagado super bem só pra carregar amanhã e eu não posso carregar amanhã porque eu prefiro eu prefiro prejudicar uma semana mas ajustar tudo porque se eu carregar amanhã pra descarregar New Hampshire só na segunda-feira vou descarregar na segunda-feira depois vou ter que ir pra Florida e vou chegar na Florida acho que acho que na quinta-feira sexta-feira ou na não na quinta-feira não vou chegar na Florida na quarta-feira depois vou ter que descer no meio vai ser muita correria vai ser muito complicado então vou preferir nem carregar ela e vou vou pegar alguma outra coisa quando a pessoa tá lá na Florida não aparece esse tipo de carga essa carga tá a pagar excelente essa carga tá a pagar 2 dólares e e 93 como você tá a ver aí tá a pagar excelente mais do que excelente saindo da Florida isso aqui é infelizmente não posso pegar não posso pegar porque geralmente eu gosto de ajustar bem as minhas semanas nem que for necessário prejudicar uma semana mas tem que tá tudo regulado porque se eu pego essa carga hoje vai me complicar muito porque eu vou ter que descarregar na semana que vem na segunda-feira que vem que eu vou descarregar e depois vou voltar a carregar na segunda-feira vou chegar na Florida na quarta-feira vou descarregar na quarta-feira vou carregar na quinta-feira aí eu vou chegar novamente lá no norte não sei quando talvez vou chegar no norte no sábado descarregar novamente na segunda-feira às vezes eu vou descarregar às vezes a carga que eu vou pegar vai ser para descarregar em Massachusetts quando é para descarregar em Massachusetts aí tem que ir para casa vazio carregado depois voltar vazio é muita é muita complicação então o que é que eu prefiro fazer eu sempre prefiro fazer o seguinte sair no sábado ou domingo e voltar a chegar novamente na sexta-feira quinta-feira chego na quinta-feira carrego e pronto tá galera eu vou falar o que eu acho que sim tive que ver o vídeo para ver onde eu comparei tá galera então chego, descarrego carrego na quinta-feira, fico parado quinta, sexta, sábado volta a ser novamente esse é o melhor plano para mim porque se eu dar uma de chico esperto querer pegar essa carga que está a pagar super bem eu estou sempre a olhar nela ainda está aqui já tiraram boa coisa é assim mesmo boa coisa nunca demora é como comida boa, comida boa acaba rápido tá galera, então a carga já era já levaram a carga estou a pagar super excelente, não tinha como então comei e dormi amanhã é outro dia, tá galera mas eu vou chegar lá sexta-feira, quinta-feira de noite, sexta-feira vou chegar lá vou carregar e aí vou seguir a minha semana normal Gilberto é enjoado, tá o despertador já tocou há muito tempo que era para postar o vídeo olha aí, só agora que vou postar o vídeo ai meu Deus desculpa aí, tá galera ai 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 Gilberto é muito doido doido demais, olha aí public e safe o vídeo está aí, já foi, pronto o primeiro vou lhe comentar, tá, vou responder o comentário do primeiro quem vai ser o primeiro, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o primeiro a comentar 15 segundos, 17 segundos, 19 segundos, 21 segundos, 23 segundos, já recebi oito likes um comentário, pronto, quem comentou, quem comentou, quem comentou, quem comentou, Tiago Rodrigues Lopes, Tiago Rodrigues Lopes, um abraço aí, tá, meu amigo Tiago, seu primeiro comentário de hoje, um abraço aí, amigo Tiago amigo Tiago, valeu, tá, tudo de bom para você, um abraço para Gessilene, Nepo Muceno, um abraço para Marcos, Aurelio, tá galera, esses são os três primeiros, número um, número dois, número três, fechou, Gilberto agora vai mandar bala agora sim, tá galera, agora sim me desculpe aí, nutricionista já estou aqui no caminhão de volta eu nunca vi tanta dificuldade assim para pegar uma carga aqui nessa região da 95 nunca vi galera, isso significa dizer que a coisa está ficando feia está ficando feia a questão porque geralmente aqui na 95 quando você sai da Flórida você tem muita facilidade de encontrar cargas mais flexíveis, não é vocês vão dizer mas é mais fácil você carregar mesmo lá já expliquei várias vezes Flórida paga muito mal as cargas não sei se vocês viram, não sei se passou no vídeo de ontem, um rapaz que escreveu no trailer para dizer não a cargas baratas lá paga muito mal as cargas por isso que a maioria de nós saímos de lá para carregar fora da Flórida e nem com isso eu já estou a um raio de está velho, né 200 e tal milhas do lugar em que eu descarreguei ontem e nada eu vou ter que andar mais um raio de pelo menos 300 milhas 300 e tal que vai totalizar aí cerca de 500, 600 milhas para ver se consigo pegar uma coisa que cobre o meu combustível somente de vinda e volta porque geralmente como é que eu trabalho? a carga ao voltar é que cobre o meu combustível da semana e a carga que eu venho é que sai mais lucros então nesse caso eu vou preferir perder um pouquinho na carga que eu vim que eu trouxe mas para chegar e honrar com o meu compromisso porque eu trabalho como se fosse avião o avião quando chega o horário de decolar ele sai com ou sem passageiro então eu também trabalho dessa forma, tá galera? como eu tenho o compromisso de carregar outra carga até na sexta-feira e hoje para mim é uma quarta-feira eu não gosto de fazer as coisas muito na pressa na correria vou preferir andar mais vazio chegar mais próximo do outro local que pelo menos eu consiga sair do sítio em que eu vou carregar até o sítio em que eu vou descarregar como é que eu vou dizer isso? do ponto A ao ponto B desde que eu consiga sair com um único shift porque no caso vai me restar um shift amanhã é quinta-feira eu preciso andar toda quinta-feira chegar no destino em que eu vou descarregar na sexta-feira descarregar e voltar a carregar tá galera? isso é que assim vai complicar tudo porque eu vou ter que carregar na sexta-feira e começar já a andar de volta para aqui para a Flórida vou ter que sair na sexta-feira mesmo de noite ou de madrugada tem que sair porque quando tem um compromisso os compromissos têm que ser bem honrados não honrou o Gilberto quando se atrapalha um pouco os planos ficam todos descoordenados é complicado mas eu procuro fazer sempre as coisas para não deixá-los assim muito descoordenados porque senão vai me dificultar nas outras semanas que eu tenho aqui a seguir eu já tenho planos para as semanas a seguir, tá galera? então vou começar a mandar bala agora se eu me perguntar vou mandar bala para onde? ainda não sei, tá galera? mas eu vou ter que ir descendo lá para o sul para o norte porque aqui não posso ficar mais parado aqui, tá? não comecei a andar, tá meus amigos? ainda não comecei a andar eu vi aí tem engarrafamento na estrada como não tem uma empresa fiquei aqui parado peguei, encontrei uma carga peguei a carga as cargas estavam aí em cima essa carga que está aí só que eu tentei verificar porque aqui, como é que acontece? quando eu me pegar uma carga no meu caso é o que fatura minhas cargas uma boa parte das minhas cargas eu faturo cerca de 80% eu vendo no meu factor como é uma companhia que eu nunca trabalhei com ela mesmo as vezes as companhias que eu trabalho com ela as vezes eu também checo porque as vezes há um ano para cá ela estava ok no meu factor e depois desse ano meu factor põe ela para baixo porque atrás de pagamento então as vezes checo constantemente e o que acontece também eu chequei essa companhia e ela não me deu nenhum resultado no aplicativo porque nós aqui usamos um aplicativo que você coloca o MCNAME que é o número da autoridade do broker que é o agenciador e lá nos dá resultado se está aprovado como esse aqui ela aparece assim essa companhia que está aprovada ou se não aparece uma companhia se eu encontrar que vocês vão contar que está rejeitada se eu não encontrar então vai ficar sem nada tá galera essa companhia não deu nada liguei para eles falaram não não pega carga com ela aliás não compram fatura delas porque é uma companhia nova e o maior problema ela até podia faturar diretamente com eles só que por ser uma companhia que só tem um authority há menos de um mês ela pegou o authority do mês passado e eu não sei qual é o histórico dela se ela paga ou não se for companhia lá do meu estado eu até faria mas como é companhia de outros estados porque do meu estado o que acontece como eu moro lá e a lei tudo é lá do meu estado a minha companhia também é de lá então nós nos entenderíamos lá do meu estado agora quando é de outro estado você vai ter que brigar com o estado dele então prefiro não pegar tá galera isso é uma dica reflita vou queimar mais um pouco de tempo e depois vou mandar bala vou andar um pouquinho pelo menos mais 200 milhas ou 250 milhas hoje para ficar mais próximo lá do norte tá meus amigos ainda não dormi ainda não dormi já estava com sono ainda não dormi agora eu tive que ligar para ele até esqueci se eu soubesse até esqueci eu devia ligar com ele com outro telefone e gravar que era para vocês ouvirem foi meio triste né mas é complicado porque quando você é uma companhia nova é muito estressante mas muito estressante mesmo que nem aquele vídeo que eu falei no outro dia que companhias pequenas eu aconselho que se agreguem companhias grandes eu aconselho não significa dizer que é o que você tem que fazer porque a companhia grande não grande desculpa a companhia mesmo que não for grande uma companhia que tem 4, 5, 6, 7, 8 caminhões 10 caminhões 15, 20 caminhões mas desde que ela está mais anos no mercado com pelo menos mais de 12 meses ou mais de 20 meses 24 meses quanto mais anos no mercado ela teve mais credibilidade ela tem tá galera então quando é nova é complicado mesmo também nós temos companhia de transporte quando você tem um MC novo atualmente como as cargas estão muito para baixo as companhias grande grandalhona elas escolhem muito elas vão escolhendo se vê que você é muito novo você recebeu teu MC com 2, 3 meses e eles verem que aquele cliente deles é muito sensível é um cliente muito sensível que ela não pode ter dificuldade nenhum problema não com aquele cliente então elas preferem não te dar carga e dêem alguém que é mais confiável para elas quem falou comigo isso aqui foi um amigo meu broker não o dono dessa carga que eu pego para a Florida um outro também que eu também pego do lado do Maine para North Carolina para hoje já era tá nem adianta perder mais o meu tempo aqui aqui hoje não tem pão para maluco nem pente para careca vou começar a mandar bala galera vou começar a mandar bala porque são agora 5 e 31 da tarde já deu para a flatbed em 6 horas já não aparece nada e se eu ficar aqui de bobeira quando eu dar conta amanhã estou lascado não vou ter hora para chegar no destino lá no norte então o que vier lá em frente eu vou pegar e vou vazar tá galera manda rito quando chega essa fase do ano é tudo isso aí aí para o norte tudo aí para o norte só que o mais agravante quando a neve chega vai comer tudo isso aí a neve não brinca ela come isso aí ela mastiga sem tempero tá galera isso aqui dá uma dor meus amigos olhem só não vão conseguir ver do outro lado mas todo o vídeo está assim não dá para ver porque não tem nada que está para criar o reflexo mas podem ter uma mínima noção ainda ontem que eu lavei o caminhão isso aqui é para acabar tá lavei o caminhão ontem e não para de bater os insetos nos vídeos tá ouvindo isso deu para vocês ouvirem aí quando chega essa facolha ouviram? só quando eu vou falar que bata o inseto mas essa fase do ano é complicada é difícil muito inseto então o caminhão geralmente tem que lavar toda semana porque senão principalmente aqui nos cantos e no retrovisório criar uma nódoa de inseto bem chata mesmo meus amigos olhem como é que o vidro do caminhão ficou um caminhão que eu lavei ontem tá pessoal lavei ontem olhem como é que ele está todo sujo imagine agora como é que está o retrovisor vamos ver daquilo que é quando sair quando for lá fora essa parte de frente como é que ficou os insectos estão vendo lá no vidro já não dá para ver mais mas eu parei aqui para colocar um pouquinho de diesel porque geralmente o meu diesel entra na flor daí consigo voltar para a virgínia só que como eu fiquei com problema de vazamento de diesel então acabei perdendo muito diesel agora vou ter que colocar um pouquinho só aqui para chegar na virgínia aí na virgínia eu vou abastecer vou para o Maine e depois volto novamente para a virgínia ou bem dizer volto novamente para aquela região lá de Maryland New Jersey volto a abastecer novamente tá galera aqui o diesel está 3,80 bomba 20 aí meus amigos o Gilberto não já parou tá eu parei aqui que era para abastecer mas também fiz os meus cálculos não adianta andar tanto porque amanhã possivelmente eu vou pegar uma carga que vai me deixar vou dizer que eu vou ter que descarregar na região lá de Massachusetts de generic então quanto mas eu ficar um pouquinho para cá para trás melhor que é para não ter que voltar mais tá galera porque amanhã eu não quero andar muito para trás se amanhã também quer aparecer uma carga no caso eu tenho que carregar mas lá para frente não para trás meus amigos vou chegar aqui o vídeo para vocês agora espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal partilha no nosso canal vídeo para vocês com felicidade não vai não estar no carregado mas felicidade nunca fica para trás tudo de bom uma ótima quinta-feira um bom trabalho um bom dia de folga para quem vai estar de folga hoje quem está no hospital que se recupera o mais rápido possível Gilberto Amar vai carregar e vai vazar tá galera vou descarregar e vou vazar de novo tudo de bom não esqueça me segue lá no Instagram no Facebook e vou estar a postar mais algumas coisinhas tá galera é nóis partiu partiu sono antes do sono não vai ter banho tchau tchau tchau